Duas reis de quem Duas reis de quem Duas reis de quem E aí Música Música Tua, 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 tua O que é um garoto que você vai fazer E tua, 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 tua Tua, 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 tua Eu morro em um sinal para você E eu não tenho que dar a vida Tua, a... E eu não tenho que dar a vida E aí Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo